Fala galera Top Sons Brasil Olha só essa reliquinha da Gradiente Que eu ganhei do diretor da rádio onde eu trabalho E vou dar manutenção no bicho Olha só o tanto de coisa que eu já tirei Olhem a sujeira Olha só a placa do lamp Cheia de cola Olha Esse aí principal Olha as caixas dele Tampinha Top né não O bichinho é pequenininho Mas tem um somzinho legal Precisam de ver Placa do display Tem alguns Amarelaram já né Volume CD Estava com as partes quebradas aqui E é isso aí Parte trazendo aqui Agora vou Dar aquele banho merecido Nesse gradientinho Até o próximo Tá aí galera De novo pro banho Dá um banhozinho aqui nos garotos Fica bonitinho aqui pro papai Dá banhozinho aqui no fio Vamos simbora hein Fica limpinho Papai quer ver limpinho Aqui minhas escovinhas Estão aqui Só o pano e detergente newton Eu vou começar O lava Já já eu volto Agora é a hora do enxágue Enxágue Das placas já lavadas Das partes já lavadas Placa do amplificador Placa do CD Isso aí principal Cabo de energia Também que tá tomando um banhozinho E a carenagem Frente Trás Embaixo É isso aí galera Tá aí o videozinho aqui Vou terminar de enxaguar elas aqui melhor E já voltarei Depois Para o próximo video Até o próximo Aí galera Voltando aqui Depois do banho Num gradientinho Olha como é que tá Mecânica Mecânica Olha Vamos torcer Para essa Unidade ótica A SOH A G15 Funcione Ainda né Olha como é que tá limpinho A frente Parte aqui do trafo Fonte Agora é só começar a montar o bichinho E testar Ver se ainda vai funcionar Depois desse desmanche Então eu vou montar ele aqui E o próximo video Já vou trazer ele montado Para vocês Até o próximo Tá aí Olha só quem voltou Depois daquele banho Que vocês viram Tá aí ó O gradientinho De volta A vida Olha só Como é que ele ficou Por dentro Olha Passado Pincel Ali Para marcar o fio Onde que vai Aí Minha empresa geral Do garotinho Olhem só Será que ficou bom Fechar a gavetinha Aqui ó Agora com ela fechada Olha o somzinho Do garotinho Onde que vai Esse aparelhinho Ó O auxiliar dele O thunder E a parte do CD Não tenho muito o que falar dele não Ele tem um somzinho razoável É um micro system Só que com caixinha separada Ele toca MP3 CD Mas a unidade ótica dele Já não tá boa mais Ele tem uma qualidade razoável De som Não é das melhores Tá Essas caixas trabalham Com 4 ohms A 25 watts 25 watts cada uma Então dá 50 watts total Tem equalizador Tem equalizador ali Rock Pop Jazz Paz Classic E rock Eu acho que o O classic Dá um Uma ênfase um pouco mais Nos agudinhos dele Twitter Amassado Vocês já sabem né Esse aqui não tem como Trazer muita coisa dele Mas tá aí galera O gradientinho Depois do Restauração e limpeza geral dele Não tem o controle Tá Tá aí A tampinha dele Tanto que o trafo esquentou E chegou a amarelar aqui O trafo desse aparelho esquenta muito E é um trafo pequenininho Mas esquenta pra caramba Olha só Menino do céu Vou dar uma fechadinha nele aqui E já volto Só um minuto Voltei Są me zabawy Smojski I wodzie Smyre Skozy Przyrastu Gwiazd Takie Wspólnie Ja We Nie Zostawię Czy Kiedyś Powiesz To Jeszcze raz To Zboli Miłość Wóżno Dojrza Węg Węg Miju Żmie Jeszcze Ten Syr Dla Ciebie Wszystko I się Nie oddaje Zgodnie To Dla mnie Tęczysz Jesteś Mą Żeliną Gdy Słońce Zachodzi Jesteś Mą Mój Ką Przy Tłaciu Cypra Blas Czy Żuca Wóżno 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 Zabiewia Jesteś Mą Żeliną Gdy Słońce Zachodzi Jesteś Mą Mój Ką Przy Tłaciu Cypra Blas Czy Żuca Wóżno 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 Zabiewia Wóżno Zabiewia O duto É Até Que Fundo Nóquia Transmitindo Via FM Nokia N8 Entrada auxiliar E saída auxiliar Local Dx Isso aqui Se é utilizado Na rádio FM Do aparelho Você escolhe A banda De FM Que você quer Local Ou Dx Aqui eu estou usando Local E aí galera É o básico Do básico Aqui pra vocês Sobre este Gradiente MS400 Antes Um solzinho Pequenininho Ali Dos meados De 2006 Pra vocês Curtirem Um pouquinho Desfrutar E lembrar Desse pequeno Aparelhinho Quem lembra Dele Certo Quem curtiu Deixa o like Pra nós Quem não curtiu Deixa o dislike Também Se inscreva Aí no canal Aperte o sininho Pra não perder Nenhuma notificação De vídeo postado Aqui da equipe Top Sons Brasil E também Deixe o seu comentário Que vamos trocando Ideias Aqui nos comentários O que vocês acham E o que você não acha O que eu falei De errado E o que eu falei De certo Vocês introduzem Aí Nos comentários Então vai aqui Um abraço Do Castelo Amare A todos aqui Integrantes E participantes Da equipe Top Sons Brasil Fique aí Mais um pouquinho Com esse grande gente No matter how hard I try You can push me inside And again Break through There's nothing to you It's so sad To live in It's ain't time To live in But after all You say and done You could have been The one You knew Do you believe The love of the love Where it can be It's so sad Tá aí galera Até o próximo Fui Do you believe The love of the love Where it can be It's so sad I can feel